Nossa Senhora da humildade, te peço humildade para ter fé e esclarecimento diante do amor. Que me constrange, me aflige, por obra do Pai Celestial. Nossa Senhora da humildade, te peço humildade para ter fé e esclarecimento diante do amor. Que me constrange, me aflige, por obra do Pai Celestial. Amém. 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 Amém.